Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês mais uma produção de pares de tapetes. Esta produção aqui ela faz parte da produção do vídeo anterior, onde eu vim mostrando aqui os tapetes prático chique, né, que eu fiz três na cor azul turquesa e três na cor pink. Então, esta produção é para a mesma cliente, mas este aqui é o modelinho retangular, tá, com este bico mais lindo aqui. Então, antes de eu abrir aqui as peças para vocês, contar mais detalhes sobre elas, já quero pedir para quem não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha para mim, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, tá, fiquem à vontade para dizer se vocês gostaram dessas cores, se vocês não gostaram pode dizer também, né, que cada um tem o seu gosto, né, tudo sempre com muito respeito, mas pode deixar o seu comentário e a sua opinião aqui para mim, que eu vou estar lendo todos os comentários, tá. Então, antes de eu abrir aqui para vocês, eu vou estar pesando aqui as peças, eu já medi, tá bom, para o vídeo não ficar tão longo, eu já trouxe a medida, né, pronta, e eu vou estar só pesando aqui, para vocês verem quanto que ficou pesando cada parzinho de tapete, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ligar aqui a balança, vou pesar primeiro aqui o parzinho lilás, 432 gramas, ele não é muito econômico esse modelinho não, gente, olha só, 872 gramas ou lilás, lembrando que não tem aplicação nenhuma, tá, é um tapete bem simples, ó, esse ficou com 426, ficou menos pesado, pouquinho, mas ficou 866 gramas o verde limão, tá dando para vocês verem direitinho aí, né? Então, agora eu vou estar abrindo aqui, passando a medida, vou contar para vocês com quantas correntinhas eu comecei, eu não segui videoaula, foi uma foto que a cliente me mandou, então, eu fiz ele todinho pela foto, mas não tem segredo nenhum, né, eu tive um pouco de dificuldade com esse bico aqui, para fazer esse ponto aqui, ó, eu já fiz, esse aqui é o famoso bico da Discord, ele só tem alguns detalhes diferentes, mas ele é bem parecido com o bico da Discord, e eu tive um pouco de dificuldade, né, porque aqui eu tive que fazer o ponto quádruplo, eu tive que pegar quatro voltas na agulha e tirando de dois em dois, então, deu um pouquinho de trabalho, mas foi só isso, o resto é bem tranquilo de fazer, tá? Mas eu vou abrir aqui e mostrar para vocês os dois parzinhos de tapete. Olha só, gente, esse aqui é o verde limão, e aqui no bico eu usei o cru, nos dois, nos dois pares, tá? O bico aqui, os detalhes do bico foi com o cru, e aqui eu usei o verde limão da Amazônia São João, ele ficou medindo 78 centímetros por 49 de largura, achei que ficou um tamanho excelente, eu gostei bastante do resultado, eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas eu creio que já devo ter falado em algum vídeo, os tapetes retangulares não são o meu forte, sabe, eu não gosto muito de fazer, porque eles sempre ficam torto, então, eu tenho mais facilidade, sim, em tapetes ovais, né, que é o que vocês já viram bastante, vem bastante aqui no canal, tapete retangular é bem difícil, só quando é alguma encomenda mesmo, né, que eu faço, mas esse aqui não ficou torto, eu até gostei dele, tá? Eu comecei aqui, ó, com 54 correntinhas, e virei na sexta correntinha, aí, vim fazendo bloquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente, e pulando um de base, então, aqui, ó, eu fiquei com 12 bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha, e aqui nos cantos, no primeiro canto, né, o bloquinho ficou aberto dos dois lados, e eu terminei aqui também, ó, com o bloquinho aberto, tá? É, eu fiz aqui 43 carreiras pra esse tamanho aqui, tá? 43 carreirinhas, né, só de bloquinhos intercalando, onde era bloquinho eu fazia o espacinho, e onde tinha o espacinho eu fazia o outro bloquinho. Depois, eu fiz a volta toda, uma carreira de pontos altos, né, toda fechadinha, e fiz o bico, tá? Então, foi assim que eu fiz, não precisei seguir nenhuma videoaula, porque é um tapete bem simples, e o bico eu fiz olhando na foto que a cliente me mandou, eu tive algumas dúvidas, mandei a foto lá no grupo de crochê lá das carletes, né, e as meninas lá me deram umas dicas, me explicaram que eu tava meio sem entender aqui, essa parte aqui do bico, né, então elas passaram o entendimento delas, que elas viram, né, e realmente me ajudou bastante, porque era bem como elas estavam, eu tava vendo totalmente diferente essa parte aqui, e elas me ajudaram bastante, e deu super certo aqui, ó, ficou lindíssimo esse bico. Gente, não repuxou, não embabadou, o tapete tá bem assentadinho, ó, acredito que a minha cliente vai gostar bastante. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês o lilás, que é a mesma, deixa eu só empurrar mais pra cá, pra vocês verem bem, é a mesma coisa do verde, a mesma quantidade de carreiras, ó, ficou maravilhoso, deixa aqui nos comentários qual das duas cores vocês mais gostaram, eu gostei mais do lilás, a cor, porque o modelo é exatamente igual, mesma quantidade de carreiras, ficou com a mesma quantidade de bicos, eu tô ajeitando aqui, gente, porque fica dobrado, daí fica tudo torto o tapete. Olha só, ele é igualzinho, ó, só muda a cor, ficou a mesma quantidade de bicos aqui, aqui, tá? Eu achei que ficou muito lindo esse lilás aqui, eu gostei mais do que do verde, né, o verde também ficou legal, mas a cor preferida minha foi o lilás, tá bom? Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa produção, foi um vídeo até rápido, né, é só dois parzinhos, eu queria tá gravando antes de entregar pra cliente, porque os outros que foram do vídeo anterior já estão embalados, tudo certinho, e eu preciso entregar esse aqui, então eu queria muito vir mostrar pra vocês, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha pra mim, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!